Bom, aqui é um desenho que eu fiz na mão, toda câmera de ré tem o RCA Amarelo que é o vídeo, no caso é a saída do vídeo, que no rádio é a entrada amarela é de vídeo E tem o fio vermelho que é o positivo da câmera e o preto que é negativo da câmera Esse positivo vermelho você tem que conectar ele no reverso do rádio, está até aqui escrito reverso do rádio Toda central multimídia e tela de 7 tem esse reverso, eu só não sei te dizer muito bem se tem na tela de 3 Não posso afirmar, mas eu creio que o reverso também sirva para jogar a imagem da câmera na tela Eu não sei afirmar se só ligando a câmera positivo e negativo lá atrás, se ela vai funcionar aqui Até porque o reverso é para liberar a imagem também, agora não sei se alguns rádios é direto ou precisa ser ligado O reverso ele é ligado na luz de ré, é um fio que vem lá da luz de ré até aqui no fio do reverso do rádio E o positivo da câmera também é ligado no reverso e na luz de ré e o preto é o terra Feito isso, o que vai acontecer? O carro já está com o painel ligado, eu vou simular a ré Acendeu a multimídia e está mostrando a câmera de ré, está vendo? Aí o que acontece? Para isso serve o reverso Então o que acontece? Você desconectou a ré, desligou, recolhe, vai dar sem sinal Vai dar um tempinho, que todo rádio tem, e vai recolher, entendeu? Então esse é o papel do reverso Só que a tela de 3 polegadas, o DVD de tela de 3 polegadas não tem essa função de jogar a tela para fora porque não tem, né? A tela já é fixa, mas eu acho que precisa instalar o reverso Então muita gente fala assim, a minha câmera de ré está ligada, mas não está funcionando Falta do reverso Se o rádio tem reverso, o manual dele está dizendo fio reverso, desculpa, é porque tem que ser ligado Se não tem, é porque não precisa ser ligado Então essa é a dica de instalação da câmera de ré para quem não está conseguindo fazer funcionamento da câmera de ré Jogou ré, o rádio joga a tela para fora Se a tela já estiver, digamos assim, escutando rádio, vendo TV, no caso isso aqui é uma multimídia Vai anular a função que está sendo feita ali e vai abrir a câmera A câmera vai ser aberta e vai funcionar até o momento que a ré foi desengatada E com isso a tela vai continuar em pé na função anterior Então esse é meu tutorial para fazer vocês poderem instalar uma câmera de ré Sem precisar pagar 70 reais para mais ou menos a mão de obra E o segredo é porque a câmera de ré não está sendo ativada ou não aparece na tela do seu rádio Qualquer coisa, estamos aí Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva Porque o canal se movimenta através dos inscritos Se puder compartilhar esse vídeo de autoajuda, agradeço E se puder compartilhar meu link do meu canal, vai fortalecer mais ainda Porque às vezes um vídeo desse soluciona muito o problema de outras pessoas Então estamos aí, fica com Deus Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho